E aí galera, esse é o 28º vídeo do canal Poeta Fantasma e a letra de hoje é Palavras ao Vento Estava em casa, juntando as folhas no meu quintal, imaginando uma vida normal, com amor, carinho, caminhadas ao luar Sinto o vento tocar minha pele e olho para o céu, desejando que a vida te traga pra mim Refrão Eu vou dizendo palavras ao vento, e assim vou vivendo sem você aqui Espero que as palavras voem com o vento, e em meio ao silêncio você possa me ouvir E um dia, quem sabe, antes que o mundo se acabe, o vento pudesse te trazer pra mim As palavras voam junto com o vento, e eu poderia voar até chegar a ti Fim do refrão Em meio às folhas caídas no chão, juntei pedaços do meu coração Que quase não acredita mais no amor A vida passa num instante, quando menos percebemos se foi como o vento, que novamente deixou espalhadas as folhas no meu quintal Repete o refrão Eu vou dizendo palavras ao vento, e assim vou vivendo sem você aqui Espero que as palavras voem com o vento, e em meio ao silêncio você possa me ouvir E um dia, quem sabe, antes que o mundo se acabe, o vento pudesse te trazer pra mim As palavras voam junto com o vento, e eu poderia voar até chegar a ti Fim do refrão A vida é um vendaval de emoções, no vai e vem das situações vivemos bons e maus momentos Enquanto o amor voa nas asas do vento, que o leva para alguns e o tira de outros Vento ventenia, traga-me uma companhia Que acabe de uma vez com a dor da solidão, que mata aos poucos o meu coração Repete o refrão três vezes Eu vou dizendo palavras ao vento, e assim vou vivendo sem você aqui Espero que as palavras voem com o vento, e em meio ao silêncio você possa me ouvir E um dia, quem sabe, antes que o mundo se acabe, o vento pudesse te trazer pra mim As palavras voam junto com o vento, e eu poderia voar até chegar a ti Fim Essa letra foi feita no dia 9 de setembro de 2014, e no dia 13 de agosto de 2015 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem, deixem seu joinha e se inscrevam no canal Toda semana tem vídeo novo, e bye bye pessoal E aí E aí E aí